Ora, boa tarde, ou boa noite ou bom dia, mas pronto, boa tarde que eu estou a falar de tarde. Já recebi alguns pedidos sobre o tutorial 6.4, algumas dificuldades em fazê-lo, e por isso vou fazê-lo então em vídeo, a ver se isso ajuda de alguma forma a resolver as dificuldades. Coisas então que o 6.4 implica em relação ao 6.3, a geometria vai ser a mesma, é um alvo que é impactado por um impactor, eu vou fazer a mesma com o impactor ponto de agudo, que foi o que usamos no 6.3. O que é diferente na análise implícita e explícita, para quem viu os apontamentos teóricos, é a inclusão de efeitos inerciais, massa, acelerações, velocidade, tudo que sejam exemplos em que é necessário ter em conta efeitos inércios, se eu devo usar o método dinâmico e explícito. Uma nota importante sobre unidades, é que quando trabalhamos em milímetros, que é o nosso sistema preferencial, há um erro comum que é utilizar a massa em quilos, mas não. Quando trabalhamos em milímetros, para haver uma coerência de unidades, devemos usar a tonelada também. E, de resto, tudo se vai manter, a energia passa a vir em megajoules, mas as tensões continuam a vir em newton por milímetro quadrado, em megapascal. A nível de propriedade dos materiais, vamos ter que adicionar a densidade do alumínio, e aqui, uma vez mais, tendo em conta que estamos a falar em toneladas, então devemos colocar 2700, 1010⁻⁹, para ficar em tonelada por milímetro cúbico. A forma mais fácil de fazermos este tutorial é, a partir do tutorial da aula passada, gravarmos aqui com outro nome. Eu sei que é possível criar outro modelo e tal, mas eu prefiro criar um outro caipo para evitar confusões. Portanto, vou-lhe chamar tutorial 6.4-2020, e a partir daqui podemos trabalhar sem medo de estragarmos o exemplo antigo. Portanto, eu vou apagar este jogo, porque já não me interessa, por exemplo, o que vamos fazer. Uma nota prévia, eu já guardei os resultados da força e deslocamento que obtivemos no exemplo passado, no tutorial 6.3, assim vamos poder comparar com este. Portanto, tudo se vai manter a nível geométrico, portanto, esta parte continua igual. Vamos então ao material e vamos adicionar a parte que falta, que é a densidade. Isto aparece aqui no General, Density, portanto, eu vou colocar então os 2700 vezes 10⁻⁹. E a partir daqui, eu vou tentar seguir o tutorial em PDF, mas se eu não estou enganado, vamos ter que alterar aqui este step, mudá-lo para um step dinâmico explícito. Portanto, aqui colocamos então a densidade. Exato, portanto, usando o PDF, o seguimento, uma das coisas que eu bati bastante a tecla na aula teórica, enquanto no estático implícito quem manda é um incremento de força, e vamos calcular os deslocamentos, ou vice-versa, vocês aplicaram o deslocamento e calcularam forças e tal, aqui não. Portanto, aqui a variável é o tempo, nós não vamos impor um deslocamento de 10 milímetros como fizemos no exemplo anterior, no 6.3, nós vamos aplicar uma velocidade. Eu aqui, para aplicar os tais 10 milímetros, eu vou aplicar uma velocidade de 10 milímetros durante um segundo, mas mais para frente o que vamos fazer é aumentar a duração para 3 segundos para forçar aqui o projétilo, ultrapassa e fure o alvo, porque aqui no explícito nós podemos apagar os elementos que ultrapassam a tensão de ruptura e com isso consigo simular a fratura do alvo. Portanto, vamos alterar a ABC que tínhamos que era um deslocamento e passa a ser uma velocidade de 10 milímetros por segundo. E por isso, vamos criar então o step dinâmico explícito. A forma mais fácil de se alterar o step a partir do anterior é, em vez de apagar e criar um novo, nós podemos simplesmente vir aqui com o botão direito e fazer um replace. E o step que era estático e implícito passa a ser então um dynamic explicit. Continuamos com a linearidade material. A incrementação aqui muda ao ser um dinâmico explícito. Hoje nós temos aquela questão do máximo e do mínimo e do número de incrementos. Aqui vamos dizer que o abacus, para fazê-lo de forma automática, ele vai calcular os parâmetros críticos, a distorção de malha, de não linearidade e vai atribuir então um Δt muito pequenino para evitar que haja divergências. Portanto, quem não viu ainda a teórica sobre isto, aconselho que veja para perceber qual é aqui a grande nuance do método explícito que faz com que, com Δt muito grande, haja divergência, está bem? Portanto, aqui então, o tempo. Um segundo implica que, em 10 milímetros por segundo, que é o que vamos impor de velocidade, ele desloca 10 milímetros. Vamos já colocar aqui 3, porque vamos pôr isto a furar de um lado ao outro. Quer dizer que ao fim dos 3 segundos, 30 milímetros, e isto então vai trespassar o alvo. O que é que eu preciso então alterar? BCS. Não preciso alterar o encastro do bordo nem as simetrias, tudo isto é igual. Vou alterar este deslocamento, passa a ser uma velocidade. Portanto, vamos apagar. Ele não está a deixar apagar. Quando ele não deixa, com o botão direito apagar, vocês veem aqui, com o botão direito e aqui este Manager, e no Manager ele já não põe problemas. Portanto, podem simplesmente dar aqui o deslocamento do impactor e podem apagá-lo. Pronto, então vou criar uma nova BC. Vou lhe chamar então velocidade do impactor. e será então uma velocidade. Vamos selecionar o nosso reference point. Uma nota, por vezes há problemas porque o abacus cria sets, e depois quando vão correr o jogo esses sets dão problemas. Uma forma fácil de resolver isto é dizer que, olha, não cria sets nenhum que eu não preciso. Então, seleciono então o ponto de referência do impactor e vamos então impor a velocidade de menos 10 milímetros por segundo que vai atuar durante os tais três segundos. É importante manter os outros parâmetros todos a zero porque senão isto pode rodar em torno de determinados eixos. Portanto, tudo que for para manter sem movimento deve estar aqui a zero. Portanto, só queremos uma velocidade negativa em Y. Uma coisa que eu não tenho muito falado, que é a questão da amplitude. Por vezes há interesse em aplicar a velocidade como sendo uma sinusoidal ou sendo a crescer de forma devagar. Portanto, nós aqui aplicamos de forma instantânea. Portanto, quer dizer que quando a análise começa, o projeto já está a deslocar com a velocidade prescrita. Pronto. De resto, voltando então aqui ao nosso tutorial. Inclusão do dano. Portanto, é importante salientar que isto só é possível no método explícito. Não é que não seja possível aplicar dano na análise implícita e estática. Portanto, é uma limitação do software que estamos a usar que só faz isso no explícito. Nós, na maioria dos metais, aços que não sejam absurdamente rígidos, alumínios e por aí fora. Portanto, o dano chamado ductile é o método mais comum. Estamos a falar de um ferro fundido ou de um duro alumínio. Aí, se calhar, temos que usar o dano frágil. Mas não vamos abordar aqui porque estamos no quarto ano e a ideia é introduzir a mecânica do dano. Que, aliás, já é um tópico um bocado avançado e por isso não vou querer esticar muito a corda aqui. Portanto, vamos então ao menu Material, Mechanical, Damage e Ductile Damage. E vamos então colocar aqui uma série de parâmetros que eu vou agora passar aqui para o Abacus. Portanto, vamos voltar então ao material. Aqui é o nosso alumínio. Mechanical, Damage, Ductile Damage. Estão a ver que existe uma série deles. Portanto, este também é bastante conhecido, o Johnson Cook. Tem efeitos de temperatura. Portanto, aqui o que é que vamos apontar? Isto é importante para os vossos trabalhos práticos. Esta é a deformação para a qual ocorre fratura. Portanto, vocês vão ter um material que vão buscar a curva, vão tirar os pontinhos no Adplot Digitizer e vão ver lá qual é o ponto de rotura. E vai ser essa deformação de rotura que vão colocar aqui no Fracture Strain. Está bem? E aqui no tutorial o jogo foi 0.5. Vou verificar. Portanto, 0.5. A triaxilidade tem a ver com a tensão do volume desinstalada, com a forma como é carregada. Não é que vai influenciar muito aqui o vosso método. Portanto, eu vou deixar igual a 1. O Strain Rate vou pôr 0.2, que é um valor intermédio. Portanto, a unidade da velocidade de deformação é 1 sobre o segundo. Portanto, tem a ver com a rapidez com que eu deformo o material. Podemos estar a falar se for um ensaio balístico na ordem dos milhares. Está bem? Eu aqui vou assumir que é um impacto que não é muito rápido. em análises mais avançadas nós sabemos que os materiais podem ter sensibilidade à velocidade de deformação. Portanto, nós aqui não iremos não iremos ter isso em conta. A evolução do dano que é um parâmetro que é um parâmetro extra que é quase como um double check uma dupla verificação para saber se estamos a romper o elemento de forma correta. Portanto, nós aqui vamos escolher essa opção que é o deslocamento durante a falha quer dizer que um elemento tem que ter para além da deformação na fratura que foi o que especificamos no outro menu tem que ter um valor de deslocamento na altura do mesmo. Portanto, nós vamos colocar aqui 0.2 que também é um valor que se situa na média para não influenciar aqui os nossos cálculos. Mas o mais importante será sempre a deformação na fratura. Ok? Portanto, poderiam ter escolhido outro tipo de energia e aí para além de ter uma determinada deformação na fratura teria que ter uma determinada energia de deformação. Portanto, e aí podemos ter duas variáveis ao mesmo tempo a contribuir para saber se estamos em rotura ou não. façamos ok. Todos vós devem ter nesta altura o elástico o plástico a densidade o dano dúctil e a evolução do dano. Se não tiverem isso é preciso adicionar. E agora vem aqui um truque do Abax. Pessoal, eu falo aqui truque porque quem programou o Abax foi assim que decidiu colocar a questão de termos os elementos a apagar ou não. Eu já vou explicar como é. Pronto, estou a seguir bem o tutorial. Portanto, está tudo bem. Portanto, nós no Abax, então, para conseguir que o elemento apague quando excede a deformação de rotura, a tensão de rotura, aqui no nosso Field Output Request, portanto, o tal que já existe criado por defeito, vamos ter que adicionar aqui uma variável de status. Está bem? Isto aparece aqui no State Field User Time e aqui, então, a variável chamada status. Portanto, que é justamente indicada alguns modelos de falha, classidade, está bem? VMAT é o método explícito, está bem? Para quem não conhece, eu penso que toda a gente conhece isso, portanto, VMAT são as rotinas materiais para o método explícito. Portanto, vamos ativar, então, essa variável que é para termos os elementos a apagar quando excedem o dano no máximo. de resto, outras coisas que se alteram quando mudamos para explícito são os algoritmos de contato. Os algoritmos de contato para análise implícita e explícita são diferentes. As Interaction Properties podemos manter, mas estas Interactions eu vou ter que refazer, está bem? Portanto, vou apagar. Eu não sei se no tutorial apagam ou alteram. Exato, vamos apagar, senão não ia funcionar. estamos aqui a eliminar futuros problemas. Eu queria fazer Delete. Vamos então criar uma nova Interaction. O Explisto tem isto muito mais simples, muito mais fácil. Vocês podem escolher o Surface to Surface como fizeram na análise anterior, onde escolheriam então as superfícies que entram em contato. No Explisto já não existe a questão do Master e do Slave. Existem os chamados Pares de Contato, Contact Pairs. Basta dizer esta superfície tem que contactar com aquela e está feito. E ainda existe esta opção que é o General Contact que é o mais comum em que eu basicamente digo todas contactam com todas e se por acaso haver um Auto Contacto ou seja esta superfície imagina que se dobra toda e contacta com ela própria isso também já fica já fica aqui contabilizado. Vamos escolher apenas as nossas propriedades que tínhamos definido no tutorial anterior como sem atrito. Façamos OK e jogo que já estará tudo basta criar o jogo basta criar o jogo exatamente. Vamos lá correr isto vamos por aqui tiro explícito ou podemos pôr para ser mais elegante tutorial 64 OK Tanto este é o explícito full analysis aqui não é preciso mudar grande coisa aqui uma série de opções que não vamos ter sequer disponíveis por ser o Abacus students e só se aplicavam a problemas muito complexos. A janela do monitor passa a ser um bocadinho diferente da outra que vimos na análise explícita a partir de agora começamos a ter coisas como a energia vamos ter aqui o delta T o tal incremento muito pequenino de tempo para não haver problemas de convergência para não haver divergência aqui é o tempo real de CPU e aqui dos 3 segundos que eu apliquei quanto é que ele já correu ele já correu 45 0.45 segundos reparem que com o delta T é muito pequenino quantos incrementos tem que ser feitos para conseguir pequenos incrementos do tempo real porque é que a energia está a ser negativa porque é que eu estou a apagar elementos já vamos ver que ele aqui a energia aumentou este elemento houve aqui elementos do centro que ultrapassaram a rotura e foram sendo apagados e portanto a energia acabou por ser negativa está bem aqui sim a energia cinética do impactor a atuar no alvo e portanto já vamos aqui em 1.35 enquanto isto corre eu já vou pôr os resultados a aparecer e vamos reparar então que vamos reparar então que o que está a acontecer é justamente no computador está-se a passar um bocadinho vamos lá cuidar isso com cuidado ok então voltando ao início da análise começa a deformar distorção elevadíssima apagou ou vai apagar agora continua por aqui abaixo deformação elevadíssima apaga e vai indo por aqui fora apagando os elementos que ultrapassam a tensão de rotura até que finalmente ultrapassa 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 o ultrapassa o alvo de um lado ao outro desculpem que eu vejo uma intromissão no meu estudo de gravação de aulas da SPT pronto isto correu ok vamos agora então comparar comparar os resultados da análise implícita e explícita eu recordo que corri ambos os exemplos com o C3D8R está bem vocês poderão correr com outros elementos e vão verificar que vai haver uma uma diferença nas forças calculadas vamos então extrair uma vez mais os valores como fizemos outra vez vamos aqui ao ODB Field Output vou buscar a Reaction Force isto já está do outro fecheiro ok que eu gravei com o mesmo nome será na mesma no Node Set que é o Reference Point Impactor vou fazer então um Save e isto aparecerá aqui ainda bem que isto aconteceu pessoal vocês agora têm aqui uma confusão que tem o Reaction Force do outro exemplo implícito e agora do explícito portanto isto pode gerar aqui alguma confusão portanto eu vou vou apagar tudo ok que é para não haver qualquer confusão e vou extrair outra vez alguns de vocês têm me dito oh senhor eu faço coisas diferentes e os resultados são sempre iguais por quê? porque por vezes extraem exatamente uma variável com o mesmo nome e e acabam por usar a antiga em vez de usar a nova portanto vamos extrair vamos extrair então já agora apago essa que também não tem interesse vamos extrair os dados uma vez mais aqui no Reference Point faço então o Save e agora vou fazer o Combine para ver a curva portanto vamos fazer então agora Operate on XY Data Combine tenho aqui então deslocamento duplo clique Reaction Force portanto podem fazer o plot aqui reparem que a nossa análise implícita foi apenas até ao 10 portanto tudo isto é para além do que fizemos na análise implícita portanto vamos nos focar em comparar apenas este tramo portanto por que que aqui começa a haver estas quedas no valor da força começou a haver uma deformação a força começou a aumentar apagou-se o elemento não é? portanto houve uma rotura portanto houve uma rotura a uma queda na resistência mecânica e por aí fora está bem? portanto por esta altura o alvo já não está a oferecer resistência nenhuma e a força vai a zero portanto vamos então exportar estes dados para o Excel portanto vou copiar apenas até aqui a este ponto onde o deslocamento é 10 a partir aqui do 12 já fez mais do que o nosso implícito que foi até só foi até 10 milímetros portanto vou fazer aqui um CTRL-C ou CMD-C se tiverem o MAC e vou colocar então já tinha isto aqui previamente preparado portanto panela de dinâmica explícita portanto tem menos pontos não é? porque é porque já agora essas coisas acontecem eu vou explicando nós aqui quando quando fomos buscar aqui o field output request o que é que acontece? enquanto no implícito nós escrevíamos resultados de um em um incremento não sei se que havia um incremento de força e convergia ele escrevia os resultados nós vimos aqui na janela do monitor nós vimos aqui na janela do monitor que houve esses incrementos todos 428 mil 428 mil 417 se eu escrevesse resultados para o final de cada incremento ficava com um fecheiro absurdamente gigante então aqui este esta frequência que é even space time interval portanto ele vai ele vai escrever de 20 em 20 time intervals que é presumo que é o delta T ou não portanto eu tenho que ver isso com calma de toda forma quando quiserem aumentar o número de pontos na curva para não ficar com tão poucos pontos é alterar aqui o intervalo portanto quanto menor o intervalo mais pontos se escreve isso poderá ser útil depois quando fizerem o trabalho prático portanto vamos colocar então isto aqui no gráfico portanto vamos adicionar dados portanto nome dinâmico explícito valores em x aqui o deslocamento valores em y força pronto estão a ver que aqui uma grande discrepância entre os valores agora o que é que nós temos que ter em conta enquanto na análise implícita o material manteve-se todo esmagado e distorcido na análise explícita houve aqui este ponto onde houve um elemento a ser apagado e portanto a resistência mecânica baixou portanto nós na prática só podemos comparar até este ponto que era o ponto onde as dois alvos estavam iguais sem retirada do material está bem? e ainda assim é possível ver que a análise explícita divergiu por isso no trabalho prático muito cuidado com o explícito aconselho fazerem com os dois métodos para verificarem eu posso partilhar este gráfico convosco no Teams e podem podem ir adicionando portanto esta foi a análise feita com o C3 D8R está bem? e depois podem então adicionar se calhar quem fez adicionar estas curvas para quem fez com os outros elementos ou até acho que foi o Paulo Rosa numa turma que conseguiu fazer uma malha quase a espremer dos mil nós e portanto de certeza que vai ter melhores resultados e podemos então comparar resultados está bem? espero que ajude para a semana vem aí mais tutoriais tutoriais não mais vídeos a explicar alguns pormenores do trabalho nomeadamente como detetar a ruptura no método implícito uma vez que não é possível apagar elementos está bem?